É exatamente isso do título, o Windows 10 pode bloquear os seus softwares piratas, jovens Pois é, um dos termos de contrato quando você vai atualizar para o Windows 10 é o seguinte Às vezes você precisará de atualizações de software para continuar usando o seu serviço Podemos verificar automaticamente sua versão do software e baixar atualizações do software ou das alterações de configuração Incluindo aquelas que o impedem de acessar os serviços Jogando jogos falsificados ou usar dispositivos periféricos de hardware não autorizados É uma notícia lá do UOL Jogos, o trecho está lá, vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam conferir E o que isso quer dizer? Que se você tiver um software, aliás, o Windows vai controlar todo o estado de atualizações, de necessidades que o software do seu computador tem Então, na verdade ainda não aconteceu com ninguém Ninguém falou, ah não, o Windows deletou o meu jogo pirata, a minha parada pirata Mas ele pode fazer isso, quando você aprova esse termo de contrato O sistema operacional do seu computador está entendendo que ele pode modificar, atualizar e até mesmo bloquear softwares piratas que você usa assim E quando a gente diz software pirata, pode ser desde jogo pirata, que eu acho que é o mais comum Até alguns programas do estilo, sei lá, programa de edição de imagem, um software, um de gravação Não sei se, por exemplo, o Frappes é um negócio que muitas pessoas baixam craqueado e tal Então assim, é realmente uma situação bem complicada Eu não uso nada pirata no meu computador faz um tempo Desde que eu trabalhei, desde que o meu computador virou uma ferramenta de trabalho Desde que os jogos são uma ferramenta de trabalho para mim Mas eu não julgo a pirataria, principalmente porque eu não acho que a pirataria seja a safadeza das pessoas ou não É a necessidade de você utilizar algo e você não ter condições financeiras de comprar o original Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas, se tivesse condições, comprariam produtos apenas originais Você mantém muito mais tempo de vida do seu computador, seu software atualizado Você mantém os seus games para jogar online e tal Então assim, comprar o original é muito melhor, né? Já vai fazer acho que dois anos aí que eu estou com todos os produtos que eu utilizo legalizados E hoje eu me considero com uma qualidade de trabalho e de vida muito melhor Mas eu sei o quanto que eu gasto mensalmente para manter cada um desses programas Ou o quanto que eu gasto para ter os meus jogos ou coisas do tipo É uma coisa que eu não tenho muita opção, na verdade Pela profissão que eu escolhi, pela produção de vídeos Eu não posso optar por ter produtos piratas Mas infelizmente é hoje uma solução para muitas pessoas que não têm condições financeiras tão boas É a única solução, diga-se de passagem Porque apesar de existirem opções gratuitas, grátis de natureza O software que ele é lançado de maneira gratuita Ainda muitas vezes não resolve completamente o problema das pessoas Uma das coisas que eu defendo é que para se combater a pirataria Você tem que oferecer serviços que a pirataria não consegue oferecer, certo? Eu digo, por exemplo, o sistema online de Playstation 4 e Xbox One Cara, você até pode, eu acho que isso aí o desbloqueio, se não me engano, o Play 4 ou coisa do tipo Você pode desbloquear o seu console e ter ele lá com um montinho de joguinho no HD e tudo mais Mas você não vai poder jogar online, você não vai ter atualizações, você vai viver com medo Então eu acho que a pirataria, ela perde para o produto oficial Quando o produto oficial tem diferenciais que compensam isso Então, por exemplo, um jogo Caralho, por que eu vou comprar esse jogo de R$200, sendo que eu posso pagar R$15 no camelô ali na hora da feira? Cara, por que o de R$200 você vai jogar por um ano com online, com os upgrades, com DLC e etc? Por exemplo, cara, quem baixou, quem jogou o GTA V Pirata, né? Só um exemplo Parou na campanha, e a campanha não tem nada demais A campanha é só aquilo ali Agora, eu já jogo o GTA Online, já vai fazer dois anos Quer dizer, você pega o valor de um jogo, dois anos? Um, dois, acho que é três anos, não é? Dois anos e meio, por aí, whatever É de setembro de 2013, né? Então vai fazer dois anos aí Cara, então você pega um game Um jogo que eu jogo há, tipo, dois anos, praticamente Você divide aí o valor dele, sei lá, R$200 que eu paguei na época, por 24 vezes, tá ligado? E o GTA ainda é um jogo que o DLC é gratuito e tal Então assim, nesses longos de mês Cada mês que vai passando É uma parcela do jogo a menos, sabe? É uma divisão a mais do jogo Então se você dividir um jogo de R$200 em 24 vezes Dá menos de R$10 por mês, sabe? Então, compensa hoje Pra mim, na verdade, eu não tenho muita opção Mas eu, honestamente, eu gosto dessa parada do software original Agora, o meu computador decidir o que eu vou instalar ou não no meu computador, né? O meu sistema operacional decidir o que eu vou poder utilizar ou não Eu acho muito errado Não é a Microsoft, não é o sistema operacional Tem que dizer que se algo é pirato ou não Se as empresas querem combater as piratarias, elas que sejam competentes, tá? E não um esqueminha onde ele venha e simplesmente apague um programa Não me deixa utilizar um programa Eu acho um absurdo Quer dizer, eu tenho a liberdade de instalar e de jogar E de usufruir do meu computador Da maneira que eu quiser Não é o sistema operacional que vai decidir isso Eu acho extremamente errado, tá? Mas enfim, tá aí mais uma notícia aí Que preocupa um pouco a gente aí Pela nossa liberdade de utilização do que é nosso, né? Daquilo que a gente comprou Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham disso Imagina se bloquear um negócio que você baixou pela taxa aí no seu PC Você ia ficar feliz? Comenta aí nos comentários Deixe seu comentário aí Deixe sua opinião no campo dos comentários Quero saber o que vocês acham Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo Até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!